Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e o grau vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês esse jogo brasileiro para celular Android, rapaziada, um jogo sim mano, 100% brasileiro, tá ligado família? E bom rapaziada, antes de estar comentando esse jogo com vocês, eu quero avisar que o download desse game vai estar aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando, então pra você que quiser baixar o jogo é 100% de graça pela Play Store, tá? É só você clicar no link da descrição e ir pro meu site e baixar, fechou rapaziada? Bem fácil mesmo, tá ligado? Então família, já chega aqui embaixo e deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E aí rapaziada, você curte esses jogos que eu trago aqui no canal? Jogo brasileiro, jogo de vida real, muitos jogos aí que eu trago pra vocês, até GTA V e etc, né rapaziada? Comenta muito aqui embaixo, cara, se você adora esse tipo de jogo. Eu tô trazendo pra vocês, rapaziada, esse jogo aqui que ele já existe, não é lançamento, tá? É um jogo brasileiro para celular Android, cara. Mano, todo mundo aí gosta de jogo brasileiro, né rapaziada? Quem não gosta? Eu curto demais, mano, cê é louco? Então rapaziadinha, bora comentar sobre esse jogo brasileiro então. Então rapaziada, o jogo aí contém vários carros, tá ligado? Muitos carros brasileiros, tem até viaturas, tá ligado rapaziada? Pra você tá escolhendo caminhão, ônibus, mano, o jogo tem bastante veículo, cara, isso é muito da hora. Também tem moto, tá ligado? Um jogo brasileiro aí que contém muitos veículos, tá cara? Então rapaziada, pensa num jogo brasileiro completo com vários veículos, é esse jogo, cara. Mano, muito top mesmo, cara, cê é louco. Cara, esses jogos brasileiros tem que ter, rapaziada, tem que ter carro, moto, caminhão, viatura. Então é isso, rapaziada, o jogo contém aí diversos veículos, tá ligado? O jogo também contém, rapaziada, um sistema de personalização do seu veículo, tá ligado família? Então rapaziada, tem como você tá rebaixando a suspensão do seu carro, né mano? Isso é bastante da hora, a suspensão, né? Você deixar rebaixado no talo. Quem aí gosta de carro rebaixado? Eu adoro, mano, tá ligado? Então você rebaixa aí totalmente o seu veículo, tá ligado rapaziada? E bom família, tem como também você tá escolhendo a cor do seu carro, tá ligado? Qual é o tipo de cor que você quer? Se você quer preto, amarelo, azul, roxo, lilás e vai embora, tá ligado? Você escolhe aí as cores do seu veículo. Então rapaziada, muitas cores aí da hora, fechou? O jogo é muito bacana, tá ligado? Então rapaziada, contém também o jogo diversas rodas, né mano? Pra você tá colocando aí no seu carro, na personalização, né? Aro 20, vários aros aí, mano, muito da hora os tipos de rodagem que contém na personalização pra você deixar daquele jeito o seu carro, né rapaziada? Chave do bagulho, tá ligado? Rapaziadinha, pensou que acabou? Não, mano, o jogo também contém diversos personagens. Contém esse primeiro personagem aí, com esse negão aí, mano, estilo lá do GTA V, tá ligado? Como é que é o nome dele? É o Franklin? Franklin não, acho que é Franklin, acho que é assim que fala, né rapaziada? Como é que é o nome daquele negão lá? Tem skin feminina, tá ligado? Skin brasileira. Tem skin lá de policial, né? Pra você que quer trabalhar de polícia, de paramédico. E tem como você colocar o jogo de dia ou à noite. Olha que jogo completo, cara, jogo brasileiro completo. Meu Deus do céu, hein, mano? Tá maluco, cara? Muito foda. Já dentro do jogo, né rapaziada? Vocês veem aí que logo de cara, assim, tem um skate, uma bike, tá ligado? Tem como você pegar também, tá ligado, rapaziada? Muito da hora, mas, mano, eu escolho pegar meu carro mesmo, tá ligado? Deixei o carro do jeito que eu queria, tá ligado, rapaziada? O jogo, mano, é muito da hora, tem diversas câmeras, tá ligado? Tem uma favela aí brasileira, muito top. Cara, que jogaço, tá rapaziada? Que jogaço, sendo sincero com vocês. O jogo é muito da hora. Tem como você também dar fuga da polícia, tá rapaziada? Vocês viram a polícia lá de fundo lá, tem como vocês dar fuga também na polícia. Muito da hora. O jogo também tem um mini mapa lá no canto direito. Muito completo, cara. Mostra tudo. O local que você tá, tá ligado? O que que tem no game. Tem praia o jogo também, tá rapaziada? É bastante completo, mas eu quero saber aqui a sua opinião sobre esse jogo brasileiro. Com favelas, né, rapaziada? Um mapa completo, mundo aberto ali pra você tá fazendo o que você quer. Eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. É bastante importante você comentar aqui, cara. O que que você acha que falta nesse jogo? O jogo tem polícia, tem trabalho, tem tudo pra você, tá ligado? Tudo que te atende, tá ligado, família? Então, o download desse jogo vai estar aqui abaixo pra vocês baixar. Então, eu quero ver em 3, 2, 1, mano. Você vai clicar aí na descrição e vai baixar esse jogo agora e vai postar um stories, tá ligado? O que que você vai fazer, mano? Você vai tirar uma print ou se não gravar um vídeo, vai postar no Instagram e vai me marcar lá, rapaziada. O meu Insta tá aqui abaixo na descrição também. É só você marcar lá que eu vou tá repostando geral que fazer isso, beleza? Lembrando, tem que postar lá, hein, rapaziada? E marcar o nosso Instagram aqui do canal, beleza? Então é isso daí, rapaziada. O jogo, basicamente, isso daí, jogabilidade muito foda. O jogo tem favela, tá ligado? Tem polícia, tem tráfego. Então, cara, é um jogo completo, um jogo da hora, bonito e gostoso, tá ligado? Então é isso, família. Eu tô indo nessa. Um forte abraço. Pode deixar sua opinião aqui, cara. Seja sincero, se você gostou ou não desse game. Então é isso, rapaziada. Eu tô indo nessa. Um forte abraço e valeu!